O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Palmeiras bateu o MBL por 6 a 4 na abertura da nona rodada do Campeonato Regional de Futsal 2016. Em seguida, a Teteia venceu o Eckert por 6 a 3 e o Arroio goleou o CFC por 5 a 2. Já o jogo entre Thaises e Noro Sul terminou em empate. O CFC reassume a liderança do campeonato empatado com o Eckert e o Arroio em 19 pontos, mas com a diferença no saldo de gols. A próxima rodada do campeonato ocorre no Ginásio de Esportes da ABB nesta sexta-feira, às 8 horas da noite.